Olá, os temas que tenho abordado nessas videoaulas objetivam enriquecer a consulta com anamneses fundamentadas na fisiologia, que ampliam o campo de visão e atuação do ortopedista dos maxilares, aquele com visão funcionalista, evitando aquele apego colérico, limitado a dentes e sorrisos, bem como conscientizar os pacientes ao enfocar diversos aspectos dentro do campo de ação da especialidade que ele, paciente, desconhece, mas tem o direito de ser informado para ter consciência do que precisa. E, assim, exigir algo mais que a estética que o seu profissional oferece. Hoje falarei sobre saliva. Isso mesmo, saliva. E sua importância na digestão, bem como discutir como a ortopedia funcional dos maxilares pode influenciar a qualidade da saliva. Trata-se de um fluido biológico produzido pelas glândulas salivares, sendo essencial para o bom desempenho do processo digestório. É composta principalmente por água, mas também contém enzimas, como amilase salivar, que inicia a quebra do amido em moléculas menores, além de eletrólitos, proteínas, mucinas e compostos antimicrobianos ou antibacterianos. Dessa forma, a digestão dos carboidratos já começa na boca, facilitando o processo subsequente no trato gastrointestinal. Basicamente, há duas, há dois tipos de saliva, a mucosa e a serosa. A saliva mucosa é mais viscosa e rica em emucina, uma proteína que confere consistência à saliva. Já a saliva serosa é mais fluida e contém uma maior concentração de enzimas e eletrólitos. Ambos os tipos são produzidos por diferentes glândulas salivares, sendo a mucosa secretada principalmente pelas glândulas salivares menores e a serosa produzida pelas glândulas parótidas. Diversos fatores podem afetar a qualidade da saliva, como a respiração bucal, por exemplo, que pode levar à diminuição de seu fluxo e ao ressecamento da mucosa, diminuindo o pH, tornando-o mais ácido e afetando negativamente sua função no processo digestório. Outros fatores incluem o consumo de certos medicamentos, como antidepressivos, anti-hipertensivos, além de condições médicas como doenças autoimunes, diabetes e radioterapias na região da cabeça e pescoço. Vejam, tudo isso é pano para manga na anamnese quando o profissional desconfia da qualidade salivar. E a ortopedia funcional dos maxilares tem seu papel importante quando há uma constatação no desequilíbrio salivar provocado por respiração bucal, por exemplo. É exatamente nesse campo de reorganização estrutural das vias aéreas que entra a experiência do ortopedista dos maxilares, que incluem aquele espaço oral funcional, as bases ósseas maxilo-mandibulares, a sua relação, cujos desequilíbrios afetam diretamente o processo respiratório. Mas há outros fatores que o profissional deve considerar em sua anamnese, pois trata-se de um tema multidisciplinar. E a boa conduta indica que exames, seja no próprio consultório, pregando fitas para monitorar o pH compradas em farmácia, ou, então, solicitando cumprimentações em laboratórios de análises clínicas, como o exame do fluxo salivar, que mede a quantidade de saliva produzida em determinado período de tempo, e a análise bioquímica, que permite avaliar os níveis de eletrólitos, enzimas e outros componentes. A avaliação desses exames vai indicar a providência clínica a ser adotada. Caso seja afastado qualquer outro tipo de morbidade, cujo tratamento aconselha indicação para a área médica, e o diagnóstico indica desequilíbrios estruturais já mencionados, então é a hora do ortopedista dos maxilares de intervir. Enfim, este é apenas mais um tópico que o profissional pode reconhecer durante a anamnese, dentre tantos outros relacionados à sua área, quando dispõe de conhecimento e visão que vai além da estética. E com isso, conscientizando o paciente que passa a vê-los sob outra perspectiva e exigir outro padrão de atendimento. Mais vídeos e temas, os colegas podem acessar em meus canais do YouTube ou Instagram. Serão bem-vindos. Forte abraço.